Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para fazer análise do quarto trimestre de 2020 do Banco do Brasil, na verdade, basicamente, é que passar por cima de um resultado que veio muito casado, muito encaixado com o esperado já. A gente está naquele momento de efeito exógeno, negativo ainda. Então, isso acaba afetando o PCLD, o provisionamento. E isso daí, claramente, deixa aquele resultado, não o estrutural, mas o resultado aparente ali do Banco do Brasil, o efetivo, negativado de uma certa forma, justamente por causa do aumento agressivo do provisionamento. É basicamente uma análise clean, limpa, como sempre. A gente vê aqui mais do mesmo, como eu disse. Então, o preço do ativo, que eu acho que é justamente o ponto cerne, nesse momento, para o Banco do Brasil, continua extremamente descontado. Eu acho que é esse o grande ponto aqui como investimento. Inclusive, tem clientes meus ali com overexposure, ou seja, mais exposto ao ativo do que eu estaria confortável em situações de normalidade, em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. Então, isso foi justamente o comentário nos últimos dois trimestres, quem quiser, aqui embaixo na descrição, para ter uma noção do desenvolvimento. Basicamente, então, a tese, a gente tem ali o preço descontado do ativo como o mais importante. Eu vejo como muito descontado, se a gente olhar o patamar anterior e o que a gente tem agora, não está provavelmente casado, por causa de um delta de efeito negativo ali. Se não me engano, eu explico isso mais a fundo no primeiro trimestre de 2020, na análise, ou na do segundo trimestre de 2020, mas uma delas eu explico bem a fundo, com cálculo inclusive do efeito que teria esse provisionamento ali, longo prazo na redução do lucro e como isso não deveria refletir naquela redução de preço. O apoio do Tesouro é o segundo ponto da tese de investimentos, justamente porque ter o Tesouro Nacional por trás garante ali uma segurança da operação desse banco. A gente tem ali, em último caso, o botão vermelho ali, onde o Tesouro vem para o socorro, não acho que é o caso, mas é sempre bom ter como mais uma garantia. A potencial privatização, que por mais que seja farfetched, é algo que tem sempre ali sido abordado, então acaba que, não acho que vai acontecer, mas é sempre uma possibilidade, por mais longínqua que seja. A operação é diversificada e isso reduz o risco sistêmico, então eu tenho desde o BBSE, a seguradora do Banco do Brasil, até operações novas, que inclusive entram na próxima parte da tese de inovação, mas o UBS-BB, o BB-UBS, a junção, a joint venture do Banco do Brasil com o UBS para justamente fazer um banco de investimento na América Latina, super positivo, e eles estão justamente andando nessa direção agora com o brandão de novas diversificações de operação, que eu vejo como super positivo, especialmente por parceria. As novas iniciativas são justamente o último ponto da tese de investimento, as iniciativas digitais que a gente vai entrar daqui a pouco, que eu tenho comentado paulatinamente, a racionalização nas agências e corpo de funcionário, que foi justamente o que gerou esse bafafá agora recente com relação ao programa de demissão voluntária, e as novas parcerias que eu acabei de citar, justamente aquelas alinhadas ali com o BB e o UBS, que são boas formas de se adaptar a um novo setor de instituição financeira sem perder competitividade, e se adaptando aí à conta digital, que é algo inovador, à possibilidade de expandir a operação através de um banco de investimento, e por aí vai. A mandala do Brandão na tela, isso daí vai ficar marcado esse termo, só para dar uma ideia do direcionamento do CEO da empresa. Na sequência, a evolução do NPS, do Net Promoter Score, que é algo que ganha mais importância com o Brandão tendo ali a experiência do cliente no centro da mandala como foco do que ele gostaria que fosse o direcionamento mais importante do banco. A gente vê que o NPS vem numa crescente, ele tem uma projeção consideravelmente positiva para o futuro, se isso vai acontecer ou não, aí são outros 500, mas ele tem ali pelo menos um plano de atuação nessa direção. As iniciativas digitais com detalhamento na tela, para quem quiser pausar, eu vejo como muito positivo, eu tenho comentado direto, especialmente a parte ali de nativos digitais, que vem crescendo violentamente, ou seja, a galera que conhece, que entra em contato com o banco pela primeira vez, justamente direto pelo digital, tá? A evolução desses fatores aí tem sido bem positivas, como a gente vem acompanhando, como dito agora há pouco, análise, análise, para quem quiser pausar. Na apresentação, a gente tem mais medidas explicadas, tá? Eu não vejo por que ficar trazendo uma a uma aqui, quem quiser ir mais a fundo vai na apresentação, mas assim, de qualquer forma, é tudo coisa positiva e bem descrita mais a fundo na apresentação. Eu acho que o CERN aqui a gente focar justamente no que é mais interessante, que eu consigo contribuir. E essa parte ali, se você ler na apresentação, você não precisa de mim para explicar do que se trata. A mudança no direcionamento da atuação internacional é outro ponto que é bem interessante, a gente vê aí um foco no suporte ao cliente brasileiro lá fora, tá? Então é um menor dispêndio de energia em uma competição com nativos do exterior, com operações nativas do exterior, ou seja, eu vou disputar menos o cliente internacional com empresas que já estão lá fora e que já têm aquele know-how e vou fazer mais um trabalho de auxílio do cliente brasileiro nas operações dele lá fora. Eu vejo isso como muito positivo, é um direcionamento bem interessante, tá? E aí passando ao mais papável, a gente vê o resultado estrutural com um crescimento de 5,9% year on year. Pô, Cassino, mas por que o estrutural? Porque o estrutural é justamente o que traz o entendimento da melhoria efetiva da operação, descontando esse efeito exógeno negativo de curto prazo, que não é propriamente algo estrutural, é algo que vai acontecer agora e que eventualmente volta a uma normalidade. Então, o que eu quero saber é como o banco lá por dentro, de fato, a operação do banco está operando e aí a gente vê um ganho. É uma continuidade do ganho da operação, bem casada com o terceiro trimestre de 2020 versus o terceiro trimestre de 2019, que foi de 5,3%. Então, novamente, não surpreendente, mas alinhado, eu quero alinhado, eu quero poder dormir durante a análise, eu quero bem tranquilo e casado com o que eu estou imaginando. Então, o spread global se mantém ali nos 3,7%. Nada, só para a gente acompanhar e garantir que não teve nenhuma mudança, just FYI, só for your information, só para a galera saber do que se trata. Gosto muito da lida da empresa com despesa administrativa, eles têm feito todo um trabalho de controle, a gente vê que ela se mantém controlada ali, mais medidas para controle das despesas recorrentes resumidas aí na tela. Então, eles têm um plano bem ambicioso, se não me engano, são 3 bi que eles pretendem reduzir aquele de despesas recorrentes anual. Então, é uma iniciativa muito positiva. E, na sequência, o resultado do tão falado PDV, Programa de Demissão Voluntária, que gerou aí todo esse bafafá nas últimas semanas, também no detalhe, deve render só essa medida, 800 milhões de economia anual recorrente para a empresa super positiva, uma redução de custo, justamente alinhada com aquela questão de racionalizar tanto a agência quanto o corpo de funcionários no mundo onde a gente precisa de menos e gerar e com mais eficiência, disputando o mercado com fintech e outras operações mais slim, mais magras. A carteira de prorrogação de crédito continua bem alinhada, é algo que a gente tinha começado a ver no trimestre anterior. A gente vê grande parte das operações são mitigadas com garantia, o que traz uma tranquilidade muito boa para a gente. Os clientes com boa classificação de crédito, outro ponto que traz uma baita tranquilidade, sem histórico de inadimplência, então são todos os clientes que têm ali não só um relacionamento de longa data com o Banco do Brasil, mas não tem qualquer histórico de inadimplência, então nada mais natural que essa prorrogação seja feita nesse momento, nesse período de aperto, eu não vejo como problemático. O cronograma de reembolso para quem quiser ir mais a fundo, justamente na avaliação do andamento dessas prorrogações, eu não vejo a necessidade de aprofundar, dado o citado anteriormente, que é o quê? Muita tranquilidade com carteira prorrogada, não vejo por que ficar esmiuçando aqui. A inadimplência ainda bem controlada, a gente deve ver um aumento, como esperado e como comentado nas outras análises, deve ver um aumento na inadimplência no primeiro semestre de 2021, quando a gente começa a tirar ali as amarras de auxílio, em geral, de ajuda com crédito e prorrogação de endividamento e por aí vai. É esperado, como eu disse, já havia sido comentado, não vejo como preocupante, é pontual e já provisionado, o que é visto ali pelo índice de cobertura, a gente está bem forte ali no índice de cobertura, dado o momento de pressão financeira, monetária, por causa do efeito exógeno negativo de curto prazo, e a gente consegue ver isso também pelo PCLD, o provisionamento, a gente vê que tem um aumento considerável ali nos níveis de provisionamento, nada mais do que eu esperado, para quem quiser, pause aí na tela, para justamente poder ver cada um dos fatores aí na tela, e eu não vejo por que, esmiuça isso ponto a ponto, está finalizando, a minha posição está aqui do lado, como eu disse antes, eu tenho cliente overexposed, está exposto a mais do que eu estaria confortável num momento natural, com preço consideravelmente abaixo disso, na faixa dos 30 ali, está com uma posição bem, bem grande, e então assim, gosto da operação, a operação continua muito sólida, o preço está descasado com a realidade, a meu ver, acho que a gente vai ter uma volta bem considerável aí, a hora que a gente começar a ver uma normalização com vacinação, volta à normalidade aí do mundo, é um ótimo ativo médio e longo prazo, tem a operação ali garantida pelo Tesouro, eles têm feito um trabalho muito bom de racionalização, de melhoria de eficiência, de ganho de eficiência operacional que tem funcionado, a gente vê isso pelo resultado estrutural, e para mim é um no-brainer, é um ativo positivíssimo para atender a carteira, especialmente pelo desconto considerável. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar qualquer dúvida, conversar, responder e por aí vai, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.